O grande expediente da reunião plenária foi dedicado à campanha Maio Roxo, sobre doenças inflamatórias intestinais. O médico Carlos Brito fez uma palestra para os vereadores. A iniciativa partiu do vereador Aerto Luna, que destacou a importância da campanha. Com a campanha mundial para alertar sobre as doenças inflamatórias intestinais, sendo apoiado pelas principais sociedades médicas brasileiras, que se dedicam às doenças do aparelho digestivo, que é a Federação Brasileira de Gastroenterologia, a Sociedade Brasileira de Endoscopia, Grupo de Estudos de Doença Inflamatória do Brasil e a Sociedade Brasileira da Coloproctologia. E para palestrar hoje, convidamos o Dr. Carlos Brito, membro titular da Federação Brasileira da Gastroenterologia e do SEDIB, e coordenador do Instituto Autoimune de Pesquisa e Educação Continuada. Membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia e coordenador do Instituto Autoimune de Pesquisa e Educação Continuada, o médico Carlos Brito trouxe informações para o plenário. Segundo ele, no Brasil há poucos dados sobre o tema, mas nos Estados Unidos os números apontam para 100 a 300 pessoas em cada 100 mil que são acometidas por essas doenças. Ele acredita que é possível estimar cerca de 27 mil pessoas em Pernambuco com sintomas de doenças inflamatórias intestinais. Muitas dessas doenças não são diagnosticadas. Alguns pacientes procuram unidade de saúde por meses ou anos e alguns levam até 3 ou 4 anos para se fazer o diagnóstico. Quem tem uma doença inflamatória intestinal, se ele não é tratado adequadamente, se ele persiste com sintomatologia, se ele não faz o diagnóstico, ele pode evoluir para o câncer de intestino. Então, é uma doença que, na verdade, precisa ser divulgada porque ela está relacionada a muitas dessas complicações. Muitas vezes o paciente faz o diagnóstico porque não procurou o médico com o câncer e o que ele tinha era uma doença de inflamação do intestino de base. E como é feito o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico é basicamente clínico, depende da capacidade do médico de identificar. Inclusive, a nossa campanha não se limita só a falar para a população, mas o objetivo da campanha Maio Roxo é sensibilizar toda a sociedade, todas as instituições, no sentido de abrir espaço para divulgar essa doença, mas também, dentro dessas ações que foram promovidas aqui no Estado e em todo o Brasil, porque essa é uma campanha mundial, ela é de caráter mundial, e as federações brasileiras de gastrologia, de colopropatologia, participam ativamente, a gente também faz a educação continuada para os profissionais médicos, porque, infelizmente, a realidade que a gente tem hoje é que muitas dessas sintomatologias e o diagnóstico da doença inflamatória, os médicos também não estão completamente preparados para fazer o diagnóstico dessa doença. Ora, se o médico não é capaz de fazer a diferenciação das causas que levam à inflamação do intestino e identifica essa doença, o paciente tende a padecer e sofrer dessa doença por muito tempo e, muitas vezes, surge a complicação. Então, o objetivo, na verdade, dessa campanha, que tem caráter não só populacional, mas junto às instituições, principalmente aos profissionais médicos, é difundir a informação dessa doença. Por quê? Porque o mais importante é o diagnóstico precoce. A gente precisa estar atento ao diagnóstico precoce, que quando mais precoce for o diagnóstico, mais será o benefício que esse paciente terá. Especialista no assunto, Carlos Brito ressaltou ainda que essas doenças são de difícil diagnóstico e que os sintomas impactam a vida dos pacientes, especialmente em idade economicamente ativa. É uma doença incapacitante, as pessoas deixam de realizar suas atividades habituais para exatamente ficar no tratamento dessa doença. Essa doença pode acometer desde a boca até o reto. E ela é extremamente importante porque essa doença, ela leva à inflamação importante do intestino e ela é dividida em duas doenças, a retocolite e a doença de Crohn. Qual é a diferença entre elas? A retocolite, ela vai atingir só o intestino grosso. Ela pode acometer vários segmentos de intestino grosso, que é exatamente esse segmento que tem essa moldura aí. E ela vai levar o paciente a muitos sintomas importantes, como diarreia, sangramento, perda de peso, do abdominal, incapacidade para o trabalho. E uma outra doença que talvez seja mais grave do que a própria retocolite serativa, que é a doença de Crohn. Essa é uma doença que acomete desde a boca até o reto. E ela pode ter várias manifestações, vários sintomas e sinais. Porque hoje, com os tratamentos disponíveis, esses pacientes vão voltar a ter vida normal. Isso é como a hipertensão, como a diabetes. Se não tratada, ela terá suas complicações. A mesma coisa é a doença inflamatória do intestino. E o que é importante na diabetes, na hipertensão, na doença do coração, é o diagnóstico precoce, o tratamento adequado. Isso faz com que restaure a qualidade de vida dessa população. E que na doença inflamatória, claramente, isso impacta sobre a qualidade de vida. O prédio da Câmara do Recife será iluminado na cor roxa durante todo o mês de maio. Vários vereadores parabenizaram a iniciativa de Aerto Luna de trazer a campanha para a Câmara do Recife, onde eles puderam fazer questionamentos ao médico e entender um pouco mais sobre o assunto. O debate aconteceu durante o grande expediente da reunião plenária, que foi presidida pelo vereador Eduardo Marques.